Davi, campeão do BBB24, revela planos para o prêmio, imóveis, medicina e carreira artística. Davi, o grande vencedor do BBB24, já tem planos grandiosos para o prêmio milionário que conquistou no reality show. Em entrevista recente, ele revelou que pretende investir em imóveis, construir casas para alugar e vender, além de iniciar uma carreira artística, com o auxílio de uma equipe de consultores financeiros experientes. Davi se sente confiante para tomar decisões inteligentes com o dinheiro do prêmio. Ele acredita que investir em imóveis é uma área sólida e com potencial de crescimento constante, tanto no Brasil quanto no mundo. Apesar de ter aparecido em uma mansão na Bahia após deixar o programa, Davi esclarece que ainda não comprou nenhum imóvel. Ele está aproveitando este momento para se preparar para os novos desafios que a vida fora do reality lhe reserva. Um dos sonhos de Davi é ingressar na Faculdade de Medicina, um dos prêmios que ele conquistou no BBB24. No entanto, ele reconhece que esse objetivo pode precisar esperar até 2025, já que este ano ele pretende aproveitar as oportunidades que estão surgindo na área artística. Com talento, carisma e a visibilidade conquistada no reality, Davi está pronto para conquistar novos horizontes. Sua história inspiradora serve de exemplo para muitas pessoas que sonham em realizar seus sonhos e alcançar o sucesso.